A 20 metros do chão, uma grande área original da Mata Atlântica. Após a calmaria do percurso de 550 metros sob um dos biomas mais ricos do mundo, a próxima parada é o Zoológico Municipal de São Bernardo. O lar de 240 animais desperta interesse de cerca de 10 mil visitantes por mês. Eles são bem bonitinhos, eu gostei mais da arara que estava ali, lá dentro, azul. Fiquei muito ansiosa, eu acordei bem cedo, eu nunca consigo acordar cedo quando é dia normal de aula, e hoje é dia de passeio e eu acordei bem cedo. Localizado na área de proteção e recuperação de mananciais, o parque é abrigo para grandes felinos, jabutis de 24 quilos e filhotes de passarinho. Aqui a gente tem cinco filhotes de periquito maracanã, eles têm cerca de um mês mais ou menos, e eles foram encontrados aqui em São Bernardo mesmo, numa residência, em que o pessoal tirou a telha e encontrou o ninho sem a mãe. E daí nesse caso não tem jeito, esses animais têm que ser tratados pela equipe aqui do zoológico, porque senão eles vão acabar morrendo. Então desde que eles chegaram, a gente faz a alimentação deles mais ou menos de três em três, ou quatro em quatro horas, o dia todo, até eles se desenvolverem completamente, até eles estarem mais independentes. E a gente vem e alimenta um por um. Nos últimos três anos, o espaço já resgatou mais de 1.200 animais silvestres debilitados ou ameaçados pelo tráfico. Eles são encontrados, trazidos até aqui para ter o tratamento e tentar reintroduzir o bicho na natureza. Este tucano de bico verde ficou nos cuidados da instituição durante quatro meses. A gente sabe que ele, provavelmente o bando dele, tudo vivia nessa região. As penas dele se recuperaram, ele tinha alguns machucados, tudo recuperado, ele já está voando. Com isso a gente vai soltar para que ele fique menos tempo em cativeiro e volte a se adaptar de novo à vida livre. Ele foi marcado com um microchip, então se por acaso ele voltar para cá, a gente vai saber quem foi. O trabalho de reintrodução é um processo demorado. Às vezes o animal sente receio, mas passo a passo, lentamente, todo o cuidado valeu a pena. O espaço posicionado no Parque Natural Municipal do Estoril é gratuito para os visitantes de quarta a domingo, das nove da manhã às cinco da tarde. O espaço posicionado no Parque Natural Municipal do Estoril é gratuito para os visitantes. O espaço posicionado no Parque Natural Municipal do Estoril é gratuito para os visitantes.